Vai lá, viu? O bar mais perto de pressa lutou Malandro junto com o trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E fez de um canto pra ver e ator Sem o cabelo vender papel O papel, o papel, o papel barato Vai lá, não vai fazer papel Eu vou chamar-te de carro Quatro horas da manhã Eu vou chamar-te de carro O papel, o papel, o papel E a montada dentro do meu E a visão Tá lá o corpo estendido no chão E fez de volta uma foto de um gol E fez de mesa uma frase de alguém E o silêncio, o silêncio, o silêncio Onde amei Sempre essa foi cada um pro seu lado Pensando numa mulher com multime Olhei o corpo no chão e fechei Minha janela de frente pro filme E veio o cabelo vender amel Portão, o peço de barato Vai lá, não vai fazer papel E o moco nasceu de braço Já tem o alho da manhã E o caixão O sol, a manhã, a manhã, a manhã E a mão, a manhã, a manhã E a mão, a manhã, a manhã E a mão, a manhã, a manhã E a mão E veio o cabelo vender amel Portão, o peço de barato Vai lá, não vai fazer papel E o moco nasceu de barato E o coxo nasceu de barato E a mão, a manhã, a manhã, a manhã E a mão, 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 a manhã Tá lá Um corpo estendido No chão Obrigado!